Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou trazendo aqui o primeiro vídeo de Call of Duty Warzone Prepare que aí vem muito de Call of Duty Warzone no canal Esse daqui é um jogo que eu estava esperando bastante Eu joguei ele na minha conta primária e eu curti E aqui pelo visto no PS4 Como vocês podem ver está tudo ok Por mim está tudo ok Eu que joguei ele, está ok Lembrando que é um Close Play Se você é do PC ou do Xbox One você pode jogar comigo Sou alma da solicitação To build tier BR77 E bora começar aqui Mas é só isso É... A gente é um esquadrão para entrar em combate Em larga escala No Battle Royale ele sai que não há uso ali Tipo a nível a cada estação É... A gente é um esquadrão para entrar em combate Em larga escala No Battle Royale ele sai que não há uso ali Tipo a nível a cada estação Eu joguei, o jogo está muito bom Os gráficos A dublagem Boas vindas ao treinamento de Warzone No Warzone Todos os operadores são equipados com coletes blindados Pega a blindagem da mesa Vocês podem ver A dublagem está muito boa Coloca a blindagem pelo colete Bom trabalho Vai até a próxima área Acerte todos os alvos Muito bem Mude para a arma principal Apoie a sua arma na cobertura Quebra 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 Apoie a arma ajuda na estabilidade Ajuda em distâncias médias e longas Ótimo Uma das melhores ferramentas que você tem É o mapa tático No mapa tático, você encontrará missões opcionais, conhecidas como contratos. Complete contratos para ganhar recompensas para a sua equipe. Encontre e aceite o contrato. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Na próxima área. Na mosca. O objetivo desse contrato é abrir três caixas com itens. Ao acessar o contrato, eu estou entendendo que o contrato sumava para você. Ótimo! Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Pegue o que quiser. Se não, eu vou ter que arrumar essa zona eu mesmo. As caixas de suprimento produzem o som quando você se aproxima. Tá. É, você encontra itens como ninguém. Vai até a próxima área. Itens e dinheiro são geralmente encontrados dentro dos prédios. Procure por dinheiro. Vê o que dá para encontrar. Ótimo! Ótimo! Você pode encontrar dinheiro e itens dentro dos prédios. Ache mais dinheiro. Bom trabalho. Muito bem. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Estações de compra são marcadas no mapa tático. Bom trabalho. Estações de compra permitem que você traga companheiros de volta. Compre séries de baixas e mais. Compram o marcador de caixa de armamento. Muito bem! Agora solicita uma caixa de armamento e dá longe da fumaça. Meu Deus! Caixa de armamento permite a seleção do armamento completo. Uma caixa de entrega é o único jeito de obter vantagens e certos acessórios de armas no Battle Royale Warzone. Ótimo! Compre mais equipamentos ou vá para a próxima área quando quiser. Ok, Kruger. Pro chão. Quando os seus companheiros são derrotados, você pode reviver eles se estiver perto. Obrigado. Na mosca. Você pode marcar qualquer coisa para a sua equipe. Marca uma blindagem para a sua equipe. Ótimo! Blindagem corporal aqui. Ótimo de trabalho. Escolha um lugar e marque a localização dele. Seguindo! Entendido. Ótimo! Você também pode marcar áreas dos T's para a sua equipe. Marque os alvos como os T's. Inimigos da área! Ótimo! Assim mesmo. Um outro jeito de ajudar a sua equipe. Você pode vencer o seu inventário para a sua equipe. Isso que é trabalho em equipe. Cuidado com o trabalho em equipe. Você pode vencer. Bom trabalho. Muito bem. Corre para a extração. O seu próximo trabalho está esperando. Tudo certo. É, pode ficar tranquilo. Muito bem. Tá, aqui temos o Battle Royale e o Saki. Pra falar a verdade, eu curti mais o Battle Royale. Sabe, porque, tipo, você morre uma vez, você é capturado. Se você ganhar, você bota pra partida. É, mais ou menos isso. Aí, mas o Saki também é legal. Você e o Saki tem que ser os que mais pagam dinheiro. Os modos de prática, eu acho que ainda não vi. Eu não vou preencher, porque aqui é... É na cascadura. Eles não vão sofrer. E aqui tem duas skins. Caraca, o... Pra ser maneiro o visual do Ghost. Só que... Não tá carregando aqui. Olha só. E aqui temos o passe de batalha. E aqui é a voz. É, não. Eu não tenho uma do Warfash. Então, bora começar. Bora... Ser arregaçado. Quando eu encontrar uma partida, eu volto aqui com você. Também, pessoal. Demorou mais dias, nem um, porque eu tive que cair em falta. Não quero levantar aqui. Então, eu vou fazer um... O Saki, dinheiro pode ser assegurado através de contratos, milhagem e alvos. Vou esperar o cara cair aqui e... Marque um ponto pra sua equipe. Lidere eles. Olha só. Ouviu com ele. O cara que ta... ... que não está guardado Tá então, bora começar Onde está o Koffing? E aí E aí E aí Colômbia, Venezuela Caraca, maluco, maluco, tá jogando comigo aí espanhol E aí Você fala bem espanhol ou mais ou menos espanhol Espanhol é, tipo, quase fácil entender Só que tipo Eu não sei muito entender espanhol Ok O nome é latino O nome é América Você é da América? E aí Bom, a o que me refiro, latinos, latinos, latinos Assim, Venezuela, Ecuador, Brasil, México, Colombia, Ecuador E aí, ou é de Estados Unidos? Canadá Espera, onde você é mesmo? De onde é você? Eu sou do Brasil Ah, Brasil Ah, Brasil E aí, cara Eu sou do Brasil É do México É do México É do México Não sabe o que tá sendo gravado com um cara que vai postar um vídeo no Youtube Né Tem algumas palavras Algumas palavras, mas se... O nome do meu canal O nome do meu canal? É canal do que? Literalmente, o nome é canal do Toby Entendi Vou inserir bem o teu canal Tá Caraca, demora fogo Ah não, foi a outra porta, cadê É Suprimentos localizados Assegurar a posição É lembrando, pessoal É Se vocês querem mais vídeos desse conteúdo Por favor Se inscreva no canal e dê o seu like Que vai tá aparecendo bastante aqui É Pera, Amado Seguindo 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 Foda daqui, eu acho que não tem mais nada pra pegar Duane o PS4 Ah tá, mandei a solicitação aí na PSN Precisamos de um motorista Olha, não sou muito bom em inglês aí não Boa Que boa Se você for ver a live do ZTR-5, você vai ver que eu sou bem ruim Quero ver se é o seu relogio Caraca, será que é a minha segunda vez Eu dirijo Volte passageiro Seatmos mais marcadas Extração à espera Seatmos mais marcadas Extração à espera Desculper Doçada O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não. Os tios chegando na área. Olho no céu. Ah, dá para o cegar, pessoal. Os atos fracassados. Baixar armas. Os tios chegando na área. Olho no céu. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Aqui foi o perigo. Maluco, ele subiu. Meu Deus. Ele está no segundo andar. Caraca, boa sorte. Eu estou caindo perto. O que eu estou, eu estou caindo? Não, eu estou caindo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Mas o amigo dele me matou. Ei, fiquei pobre! Caraca. O que? Tá, eu tô vendo você. Eu tô vendo os espanhos. Marca um ponto para a sua equipe de seu lado. Deixa eu copiar. Vamos lá. 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 A dica é boa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cadê? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma, vou falar de novo, é que teve uma explosão aqui O que é isso? Rop, você tá... eu já tô te vendo. Isso... This is 18. Sempre abre e corte paraquedas. Isso daí vai te dar um impulso. Mas olha que rapidão! Eu vi o cara! Tô com você! Tô vendo ele! Caraca, meu! Tamo em último lugar! Tchau! 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 Vamos lá. Acho que não dá tempo da gente ir lá. Vamos 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 lá.